Nessa madrugada, irmãos, nós estamos aqui escrevendo, escrevi outra música, terminei de escrever. O título dessa música aqui é O Panorama da Terra. Não tem como fugir do assunto, o assunto é esse. O assunto é esse. E se Deus quer assim, assim será. E é pra escrever sobre isso que eu vou escrever. O homem queira ou não queira Aceita ou deixa de lado E não tem como fugir Se Deus falou, tá falado As profecias se cumprem Está escrito e acabou Jamais vai voltar atrás Não mente quem nos falou É o princípio do fim E não tem pra onde fugir É peste e fome na terra Pra sua palavra cumprir Somente o vírus é capaz Do mundo paralisar Se a Bíblia falou, se cumpre Quem pode questionar Foi Jesus quem alertou Como seria o fim Se cumpre com precisão A Bíblia ensina sim Veja a palavra cumprindo Corra para os pais de Jesus Creia no Santo Evangelho Ouça a mensagem da cruz O mundo inteiro assombrado A terra inteira abalada A terra inteira abalada Prisão domiciliar As vidas encurraladas É o panorama da terra É o mundo pelo avesso Coisas piores virão Do fim é só o começo É o princípio do fim E não tem como fugir É peste e fome na terra Pra sua palavra cumprir Somente o vírus é capaz Do mundo paralisar Se a Bíblia falou, se cumpre Quem pode questionar Foi Jesus quem alertou Como seria o fim Se cumpre com precisão A Bíblia ensina sim Veja a palavra cumprindo Corra para os pais de Jesus Creia no Santo Evangelho Ouça a mensagem da cruz Ouça a mensagem da cruz Irmãos Pra nós que conhecemos o Evangelho de Jesus Pra nós que temos Jesus Nós devemos olhar pra cima Vamos olhar pra cima Vamos olhar pra cima Jesus está voltando Igreja Jesus está voltando Igreja Vamos aos pés de Jesus É hora De você orar como nunca orou É hora de você buscar Como nunca buscou Tira os seus momentos A sós com Deus O nosso Deus Ele nos guarda Ele nos guarda Eu creio no meu Deus Dessa forma O meu Deus Ele me guarda Ele tem guardado E eu não acredito que mal Algum Vai chegar A minha casa Mas é hora de orar É hora de buscar a Deus É hora de falar com Jesus É hora de preparação Deixa esse negócio De campanha Disso Campanha Daquilo Não foi assim Que Jesus ensinou Jesus mandou a gente Trazer o Evangelho Pregar o Evangelho Pregar o Evangelho De Jesus O vento de doutrina Apostasia Chegou Irmãos Vocês não estão vendo Não O apóstolo Paulo Nos falou Segundo Tessalonicenses Que chegaria A apostasia Muitos apostatarão Apostatarão Da fé Dando ouvidos A doutrina De demônios Nunca se esqueça Nunca se esqueça Do que a Bíblia Ensina Não se esqueça Da oferta De Satanás A oferta De Satanás É essa Tudo te darei Tudo te darei E a oferta A palavra De Jesus Diz Não ajuntei Tesouro Na terra O diabo Quer lhe dar Tesouro E Jesus Diz Não ajuntei Tesouro Quem estiver Pregando Prosperidade Financeira Está Se apostar Toda fé Jesus Nunca prometeu Prosperidade Financeira Para Ninguém Ele morreu Na cruz Foi para Libertar O cativo Da prisão Não foi Para dar Dinheiro A ninguém Não deu Ouvido A quem Apostar Toda fé Essa é A doutrina Do Satanás Tudo te darei Essa palavra É do diabo Jesus Diz No mundo Vocês Vão ter Aflição Não se esqueça Irmãos Entre a Mensagem Do diabo E a Mensagem De Jesus Fica Com a Mensagem De Jesus A do Diabo É tudo Te darei A de Jesus Não Vocês Vão ter Aflição Nós Vão ter Tesouro Na terra E vão Tendo O que Comer O que Vestir Irmãos Basta Caixão Não tem Gaveta Ah Mas Teus Meus Filhos O Deus Que cuidou De você É o Mesmo Deus Que vai Cuidar Dos teus Filhos Que vão Ficar Aqui Se você Se você Partir Antes Se você Partir Eu creio No Deus Que é Capaz De cuidar Dos meus Filhos Dos meus Netos Dos filhos Dos meus Netos Eu creio Nesse Deus Apesar De que Não dá Tempo Mais Para tudo Isso Jesus Está Voltando Bota Isso Na tua Cabeça Jesus Está Voltando Vamos Nos Aproximar Do Senhor Ele Vem Nós Não temos Eu não tenho Tempo Estou Aqui De fazer Um Vídeo Maior Para Falar Para Vocês Estou Falando O que Eu posso Para Ver Se Você Consegue Abrir No Seu Celular Tá Bom Tenha Boa Noite Meu Amado Deus Abençoe A Vocês Com Toda Sorte De Bênçãos Amém